Feroz aranha, feroz aranha, nada feroz, mas ele arranha Olá, goiobas! Eu sou o Diego, esse é o Saúde na Rotina E se você tem dificuldade pra ganhar peso, fica olhando que eu vou te explicar umas coisas aí que você vai entender e vai ser melhor Vai ser bom, vai ser bom e você vai conseguir A gente faz muito vídeo pensando nessas pessoas que querem emagrecer Porém, a gente recebe também comentários de gente reclamando, dizendo Ah, mas eu queria dica pra conseguir ganhar peso porque eu sou muito magro E aí, aí eu queria ganhar peso, queria engordar Na verdade, aí tem dois caminhos que você pode seguir se você quiser aumentar o seu peso Um deles é com músculo e o outro deles é simplesmente com gordura Se você quiser aumentar o peso simplesmente com gordura, basta você comer mais Mas aí o caso não é muito saudável, a não ser que você esteja realmente muito magrinho, muito magrinha Tipo o esqueletinho mesmo, chassi de grilo, sombra de alfinete, aí vale a pena Mas se você quer ganhar peso de uma maneira saudável, eu vou te dizer pra ganhar músculo Sim, mas como eu ganho músculo? A lógica do seu corpo não é tão complicada assim Na verdade, o que a gente faz quando a gente faz exercício pra ganhar massa muscular É mostrar pro seu corpo que a quantidade de músculo que você tem hoje não é o suficiente Você precisa de mais, você quer mais Manda mais que tá pouco Então na verdade, um velho mantra aí de marumbeiros é que a fórmula pra conseguir ganhar massa muscular e ficar maior é arroz, feijão e muita musculação Você pode acrescentar suplementos? Pode. Ah, qual que é bom? Tem várias marcas, tem muito produto bom e tem muito produto ruim Se eu for fazer um vídeo falando de todos que são bons, todos que são ruins, primeiro que daí ia ficar um vídeo meio publicitário E segundo que ia ficar um vídeo muito comprido Então se você quer ganhar peso com massa muscular, você também tem que comer bastante Você não pode ficar esperando ter fome pra comer Você tem que organizar os seus horários e comer disciplinadamente Não sei se você aí é fã da saga Crepúsculo Sim, é uma saga velha, já faz tempo né, que passou o Crepúsculo Sim, mas você pode lembrar dela Eu não sei se você lembra do primeiro filme pro segundo filme A mudança física do Taylor Lautner Que é o cara que faz o Jake É o Jake? O Jacob, mas ela chama de Jake É, mas o nome dele é Jacob Você não é namorada dele, nunca beijou ele na boca Chama ele de Jacob Bom, a Daphne que é namorada dele e já beijou ele na boca Tá me dizendo aqui que o nome dele é Jacob Ele teve uma mudança muito grande no físico dele Ele ganhou muita massa muscular de um filme pra outro Das gravações de um filme pro outro Do primeiro pro segundo Crepúsculo Passou um período de um ano Nesse período de um ano, o Taylor ficou treinando e comendo Ele tinha um personal trainer no pé dele Pra fazer ele treinar Só que mais do que isso Ele tinha um personal trainer do lado dele Pra avisar ele que ele tinha que comer a cada duas horas Sim, duas horas Não três Obviamente coisas saudáveis Coisas que continham proteína e carboidrato Se ele ficasse mandando só a chuleta e a picanha pra dentro Ele no segundo filme ia estar bem gordinho A Bela não ia querer nada com ele E ia acabar com um vampirinho brilhante Ela acabou com um vampirinho brilhante, né? Mas ela beijou o Jacob Bom, tudo bem Além de comer bastante carboidrato, proteína Além de treinar É importante você ter um consumo vitamínico adequado também Eu costumo tomar sempre multivitamínico Todo dia eu tomo multivitamínico Até porque apesar de gostar de fruta Eu não curto muito salada e não como salada todo dia Nossa, um professor de educação física falando que não gosta de salada todo dia Meu Deus, vai, credo! Pois é, lide com isso Então vamos lá É difícil, mas você consegue Vamos ganhar esse peso aí, vai? Então arruma os horários da alimentação aí certinho Não fica muito tempo sem comer Come coisas legais Vai fazendo exercício aí Pode ser em casa mesmo Mas exercício que exija força Lembra que o resultado demora Lembra de ir no médico pra ele te liberar Pra você poder fazer exercício Pra não se machucar E aí você vai conseguindo aos pouquinhos ganhar peso E manter esse corpo mais pesado Com a massa muscular maior Na verdade você vai achar seu corpo até mais leve Você vai ter mais massa muscular Você vai ser mais forte Arruma o horário aí Então pra você conseguir comer sempre E não espera a hora de estar com fome Nosso corpo é meio lerdinho Então a hora que a gente está com fome Geralmente é porque a gente já devia ter comido há muito tempo Sede é a mesma coisa A hora que você está com sede Porque a água está ali te esperando Está evaporando Esse vídeo foi um vídeo muito pedido por vocês Então se você gostou do tema Ou quiser ver outros temas aqui Deixa o comentário aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal Clica no botão gostei Vem seguir a gente nas redes sociais Vem ser nosso patrão no Patreon E pra quem quiser mandar um bisclote aí pro Feroz A nossa caixa postal é caixa postal 44